E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo do jogo sensacional que vocês gostam muito que é G-Link, né gente? Um jogo como vocês sabem, um jogo que vocês podem fazer muita ginástica, tipo uma academia que vocês podem estar participando de vários torneios, de várias coisas, mudando de mundo e aí simplesmente comprando muitas coisas, fazendo muitas coisas aqui na competição e também fazendo muita resistência, muita na esteira aqui de correr e muitas coisas aí. Então gente, é o seguinte galerinha, hoje eu quero estar mostrando para vocês eu quero estar dando dicas super importantes e claro, trazendo todos os códigos ativos funcionando perfeitamente porque o update 3 vai vir agora neste fim de semana, um update sensacionalmente muito bom um update que vai te ajudar demais galerinha, a estar vocês ficando muito mais fortes tipo vocês conseguirem muitas coisas incríveis, por exemplo, com mais códigos porque gente, vai vir novo mundo e esses novos mundos, esses novos lugares tipo nova academia, vamos dizer, por exemplo vocês fazendo, formando muito com autoclique aqui tipo, eu estou com autoclique, não com o mouse, mas você pode estar com autoclique aí para celular, para qualquer coisa então, vamos deixar o like, compartilhar se inscrever no canal, ativar o sininho porque eu vou estar trazendo muitos vídeos super importantes para vocês, beleza? como eu digo para vocês, sempre galerinha, sempre foquem, eu foco em vários outros jogos, eu não foco só no G League, né? G League é um jogo muito bom mesmo, eu foco em vários outros jogos e se vocês querem que eu traga mais vídeos desse jogo incrível que é o Liga de Ginásio, né? comentar nos comentários, hashtag eu para a gente estar sabendo se vocês estão gostando do jogo, beleza? para usar os códigos é simples, é só clicar em códigos e colocar todos os códigos aí da GIN GIN, GIN, Ligue, RB, LX então, se vocês querem que eu traga aí missões rastreadas meus status é muito fraquinho ainda auras aí, vocês podem estar ganhando com 1% de chance porque eu tenho 13 aqui, tá vendo? eu estou com 3, 6, 9, 11, 11 auras e aí, claro, tem que ter a chance de conseguir um diferente, tá? tenho, mas se eu conseguir aqui, vocês conseguem também o Hero Premium com fêmeos, com códigos então, nesse sábado, às 11 horas, vai ter a atualização deste jogo 11 horas, meio-dia, a atualização do jogo incrível e vou estar trazendo em primeira mão para vocês, beleza? então, vamos lá sem mais enrolações, sem mais delongas vamos só parar aqui para me estar trazendo aí todos os códigos ativos todos os códigos, novo código, mas todos os códigos funcionando perfeitamente então, façam isso façam isso antes da update, gente farm muito, porque vai vir novo mundo aí, beleza? é ginásio, ó, tá vendo? vem novo ginásio tem a GIN GIN que é a última aqui, ó é, a que diz o quê? ginásio de praia pronto é ginásio subterrâneo aí, quer dizer o quê? complete, ó, tá vendo? complete Twin Preda aqui, tá dizendo, ó esse aqui ginásio subterrâneo onde você consegue e aqui, o ginásio dourado tem vários ginásios aí que você vai estar liberando então, libere todos que você conseguirá e é muito fácil, gente sem ninguém pés com qualquer coisa vocês conseguem aí tá fazendo aí esse ginásio conseguindo muitas coisas incríveis por exemplo pulando de ginásio então, vamos lá clicar aqui códigos e vamos colocar os códigos a partir de agora vamos ao primeiro código pra vocês o primeiro código é o update 2 tá vendo? esse código já usei por exemplo você vai ganhar e é incrível dizer pra vocês o update 2 o update 2 maiúsculo você vai ganhar a geopoção uma poção surpreendentemente muito bom então, é só colocar o update 2 você vai ganhar essas poções aí, ó gente, tá vendo? tem a poção de creatina power então, vocês vão ganhar muitas poções muitas auras né? muitas coisas de giro de aura até aura top aquelas auras top, beleza? então, o update 2 vamos mais um código pra vocês tipo essa esse código aqui que vou passar pra vocês 650k likes você vai ganhar 5 giros de auras e outra coisa então, como eu já usei esse código aí ainda está funcionando 150k likes 150k likes e vocês podem estar conseguindo aí pra fazer aí recompensa diária que eu consigo dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 você pode estar conseguindo aí claro vamos clicar aqui status, status, ginásio, códigos então 650k likes então, no caso como eu falei pra vocês você ganha auras e a pose heroes então, tá vendo status meu status aqui aqui a aura e aqui também sem dona tá vendo que eu posso ganhar ainda eu posso aqui já possuo aqui status personalizado tá vendo a posição possuída tá vendo left 3 aí você pode aqui tentar conseguir e aqui eu vou conseguir tá vendo skip skip não é pra dar skip ok olha lá peguei a army up comum já tinha ó tenho a victoria army up e army up eu tenho 3 beleza então vamos tentar mais como eu tenho aqui 3 acho que a lei tem 19 vamos ver vamos ver se eu consigo alguma diferente né vamos com os códigos aí você usando você vai conseguir ó aí eita de novo mano eu achei que tinha ganhado a outra aqui ó tá vendo 19 eu já consegui aqui essa aqui eu posso ganhar uma é melhor né vamos lá marcos drummond só com os códigos que eu ganhei esse tudo aí de giro novo mano army up de novo que army up enjoado né cara mas se mais enrolações vamos passar mais um código 650k likes esse código que eu vou passar pra vocês é incrível falar pra vocês porque é um é não i m members i m ó não existe mais porque ele te dá simplesmente essa hora aqui ó dá mais chance de você conseguir o erro o prêmio esse código não está funcionando mais mas esse código será que não vamos clicar aqui deixa eu ver aqui posso colocar um pode ser assim ó é isso aqui ó gente tá vendo então é porque eles colocaram aqui errado então é 1m membros você vai ganhar 5 giros de prêmio aí 1m members mais um código aí top pra vocês beleza vamos mais um código mais um código sensacional com esses aqui ó tá vendo asas de galinha protein bar a costela com esses códigos aqui isso vai ajudar demais então coloca aí 2m 2.5m 2.5m você vai ganhar power proção eu tô aqui com os mal speed proção angia proção então aqui vários aqui que eu posso estar usando pra tá ficando forte e pulando de mundo né de ginásio claro então 2.5m vamos lá mais um código vamos mais um código pra vocês coloca o código deflation 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 vou mais um código então gente ó com esses códigos aí vocês vão ganhar muitas coisas absurdas tipo óleo corporal prêmio gente óleo corporal prêmios ajuda também 150k likes mais um código pra vocês pronto galera então é o seguinte vamos lá acabar com os códigos vamos colocar vamos colocar o último código 150k likes mais um código 100k ativo mais um código ativo funcionando pra você ó tá vendo todo tipo de poção você pode ganhar aí e aquele 150k likes você vai ganhar 5 auras e 5 poses aí pra você estar ganhando claro se vir igual eu toda hora mesmo você não vai ter basicamente nada né tipo esse código ajuda demais ó 20 20m visits esse código vai te dar é super power não é power proção então 20m visits 10k likes inspirou são esses códigos que estão sendo perfeitamente então vamos deixar o like compartilhar inscrever no canal ativar o sininho pra mais de é liga no canal liga de de vamos dizer aqui de ginásio né que aí você pode escolher ginásio ginásio cibernético e muito mais beleza então é isso deixa o like compartilha inscreva ativa o sininho e valeu e 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